Ah, e fala ai seus vermes malditos tudo tranquilo? Eu espero que sim. Bom hoje eu vou trazer aqui no canal mais uma análise bosta pro canal. Então já deixa seu like e se inscreva no canal pra não perder mais nenhum fracasso do canal. Quero dizer, se inscreva pra não perder mais nenhum vídeo do canal. Agora vamos para de boiolice e bora pro vídeo. E essa porra de filme ou episódio eu não faço ideia do que é isso mas é vida que segue. E já começa com uma dublagem totalmente melhor do que as que eu fazia antes, saca só isso. Essa é a desconhecida lenda de barda. Desconhecida lenda de barda. Ah, e daí já aparece o fresa e o pai do verme do cacaroto falando um monte de bosta saca só. Logo quando o Goku havia nascido. Coé mano, beleza cara? Ah, beleza é o caralho pô, foi pra nós ir na festa que tu nem foi. Um vacilão. Um vacilão, teu cu na minha mão. Teu cu é o aeroporto, meu pau é avião. Teu cu é a garagem, meu pau é caminhão. Teu cu é a carminha, meu pau é o tufão. Teu cu é o mar, meu pau é o tubarão. Teu cu é o morro, meu pau é o complexo do alemão. Caralho, sem nexo. Teu cu é o cabelo, meu pau é o reflexo. Teu cu é o moal que é o meu pau é o Michael Jackson. Ah, o Michael Jackson já morreu. Teu cu é a Julieta, meu pau é o Romeu. Caralho, nada a ver. Teu cu piscar, meu pau é acender. Teu cu é a Globo, meu pau é o SBT. Ah, vai tomar no cu. Teu cu é o Pokémon, meu pau é o Pikachu. Teu cu é o Dragon Ball Z, meu pau é o Madim Buu. Teu cu é o C, meu pau é o Shiryu. Ah, preste atenção. Teu cu é a Fazenda, meu pau é a Plantação. E daí já aparece o retardado do Freza e explode a porra toda. E o vídeo simplesmente acaba. Ah, e eu estou zoando. Daí aparece a nave do Freza ou a nave do Broly. Eu não sei de quem é. Aquela nave eu quero morrer, vai se fuder. Que Loli é? E daí do nada aparece o viado do retardado do Freza. Pera, esse não é o Freza como assim, mano? Que porra é essa? Bom, já que esse não é o Freza. Vamos chamar ele de Freza, Peque. Ah, então era isso que vocês queriam? E sem muita enrolação, eles começam a treta. Porque como diz nosso amigo Sergão Berranteiro... Ó o pau quebrado, pá. Eita, porra! Fira lá, vai, já, vai! Eita, porra! Pega! 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 Pega a porra! Pega! 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 Eita boa! Eita boa! Eita boa! Vem na minha, rapaz! É a batalha da minha! É a batalha da minha! É a batalha da minha, rapaz! Eita boa! Eita boa! Eita boa! Chega, tchê! Chega, tchê! Para minha família! Galera se inscreve e deixa o like Ou eu vou comer o seu rabo aquele! E ficar louco! Tchê! 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 Tchê!